Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, especialmente para você. Um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição, você vai ver os seguintes assuntos. Um casal que saiu da cidade para investir no campo, buscando renda e qualidade de vida e está tendo bons resultados no cultivo de uma variedade de tomate. Boas práticas agrícolas no cultivo de erva mate. Uma planta com benefícios terapêuticos para o sistema digestivo, as características, formas de cultivo e uso da espinheira santa. E na Receita da Semana, vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama, resgatada de várias gerações, pudim da nona. Sair da cidade para investir no campo, buscando renda e qualidade de vida, foi iniciativa de um jovem casal do município de Salvador do Sul, no Vale do Caí. Com o apoio da Emater, o casal está investindo no cultivo de uma variedade de tomate. O resultado você confere na reportagem. A busca por uma maior qualidade de vida, com uma rotina menos atribulada. Foi isto que fez o casal Humberto Rochaid e Júlia Leix, de Salvador do Sul, mudar completamente de Ares no começo de 2020. Na época, empregados na Tramontina, em Carlos Barbosa, não ganhavam mal e tinham estabilidade no trabalho. Mas não se sentiam completamente satisfeitos. Foi aí que surgiu a ideia de retornar para a propriedade da família de Júlia, com uma ideia meio diferente na cabeça. Cultivar tomates grape. Na verdade, a nossa ideia de fazer já veio desde 2014, 2015, só que, como eu comentei, não tínhamos capacidade de fazer. Quando surgiu, fizemos, só que, com certeza, estávamos bem, trabalhávamos na indústria. Eu, a Júlia, o meu irmão, o Arthur, trabalhávamos tudo na indústria, estavam bem, como a gente comentou. Não teremos problema de continuar lá, né? Mas a gente sempre teve aquela veia minha de empreendedor, né? Porque eu vou ficar enchendo o bolso de um, se eu posso encher o meu um pouco mais, né? E aí, tamo aí com os tomatinhos, que foi uma boa ideia. Na verdade, foi a ideia de um outro cara que estava nos auxiliando. A gente tinha pedido alguns orçamentos para ele já, daí ele que falou, ó, pesquisa um pouco sobre tomate grape. Vocês estão perto de Porto Alegre. De Caxias. É um bom lugar para venda. E daí a gente foi atrás e viu que era uma boa ideia e botamos a cara nos estudos. Sem muita experiência na área, a dupla se aliou ao irmão de Humberto, Arthur, buscando o apoio da Ematerascar, de outros agricultores e de uma empresa ligada ao setor, que viria a fornecer todo o material que estruturaria as estufas, de plásticos a peças metálicas, passando por vasos, substratos, canos e sementes. As dificuldades, assim, foram sendo superadas aos poucos. Não, dificuldades todo mundo tem no comércio, né? Para nós, então, era mais ainda, né? Sim, contávamos com a ajuda da Ematera aqui de Salvador do Sul, mas também tínhamos a iniciativa privada, como a gente comprou quase tudo com o mesmo fornecedor. Ele, o pessoal lá, eles têm agrônomo também, eles vieram no comércio, muito WhatsApp também, porque pandemia na época complicada para presencial, né? Pessoal, o que acontecia hoje já está um pouco mais tranquilizado com as vacinas, inclusive, mas apoiamos bastante, sim. Tanto que quando você veio fazer a matéria, tinha, olha, umas 500 plantas menos. Hoje a gente já está um pouco mais experiente, mas a gente sempre vivendo e aprendendo, e toda hora acontece alguma coisa nova, e estamos aí para tudo novo que vier, e lá no futuro, quem sabe, não aconteça mais nada, nem imprevisto. A pior coisa foi a gente pegar a manha da fertilização, que é, ah, tem que botar o adubo na água, mas daí a planta come quanto, quanto, daí a gente tem as medidas lá, o EC, quanto adubo eu tenho que pôr na água e quanto que eu sei que a planta vai comer. Aí, de anublado, não pode dar adubo porque ela não, como se assim, não trabalha. Não tem sol, não faz matos índices. E daí a parte do manejo, do tutoramento também, como é que a gente vai, a planta pode chegar a 8 metros, como é que a gente vai conduzir ela para ela viver durante 8 meses. Então, foi a parte mais difícil, eu acho. Mas também teve, que nem a gente comentou antes, em particular, fungos, a gente apanhou para um fungo também no começo, só que aí é assim, cara, como é que eu vou te dizer, existem genéticas e genéticas, né? Então, às vezes, paga mais caro para ter uma genética boa e se incomodar menos. Isso também, hoje em dia, é um facilitador enorme, né? Investimento que vale a pena. Só que assim... Investir em uma semente um pouco mais cara, mas a empresa, a marca da semente, ela trabalha, estuda em cima daquela genética, melhora ela, para facilitar a nossa vida também. E também a gente chega com um produto no consumidor final, de outro nível também. Parceira do casal, a Ematera RS Ascar, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, foi fundamental na hora de dar segurança no processo que consolidaria o empreendimento. Nós iniciamos o trabalho aqui, a partir do momento que o Humberto, a Júlia e o Arthur nos procuraram lá na Ematera, para justamente manifestar essa ideia que eles tinham de começar com o trabalho na agricultura, né? Então, qual foi a nossa primeira preocupação? Foi enquadrar eles no PRONAF, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para fazer isso, nós precisamos emitir a DAP, né? O Documento de Aptidão ao PRONAF. Então, nós reunimos documentações, conversamos com eles e viabilizamos esse documento para daí sim ter início à contratação do crédito, né? Conversar com o agente financeiro, fazer o projeto de crédito em si, para viabilizar a liberação do recurso, parte do recurso, né? Para depois iniciar a construção da estufa. Atualmente, com 2.300 plantas espalhadas em uma estufa de 990 metros quadrados, o casal projeta colher uma média de 7 quilos por planta ao final da safra. Um produto livre de agrotóxicos, manejado com caudas naturais e armadilhas biológicas, que é entregue em mercados locais, na Serra Gaúcha e na Grande Porto Alegre. Bom, essa ideia do tomate grape, ela é fantástica porque ela soma junto com o município, né? Nós temos aqui um município bem diversificado, um município que tem criações, ovelha, bovinos, peixe muito forte e a olhericultura está crescendo. Só que os jovens aqui, eles se desafiaram justamente num cultivo diferente de todos os outros, que é o tomate grape, que tem uma aceitação muito grande, está crescendo bastante no mercado, porque ele é bonito, porque ele é doce, porque ele tem bom tempo de prateleira, digamos assim, conservação. Então, eles se desafiaram a procurar esse cultivo. Nosso trabalho orientativo para mercados, para buscar fornecimento deles aqui para a merenda escolar, que é a chamada pública que vai começar no próximo semestre a ter fornecimento e eles vão se enquadrar nisso. Então, nosso trabalho é nesse sentido, de ser um agente facilitador. Assim como eles começaram a fornecer, a entrar na SEASA, nós tivemos que emitir a DEPIC, que é o documento que certifica lá para o agricultor entrar na SEASA, que ele tem produção própria, enfim, né? Mas tudo isso só é possível porque o perfil dos jovens aqui é um perfil que, para nós, é o que vai ficar na agricultura, que é o jovem extremamente interessado, dedicado, conectado e que principalmente busca conhecimento. Esse é o perfil de quem vai ficar na agricultura. E o nosso trabalho, enquanto em matéria, é justamente facilitar com que toda essa engrenagem funcione, porque o mérito do trabalho, obviamente, é todo deles, né? Estamos contentes, senão a gente não estava mais aqui. Estamos contentes. Assim, com certeza, não é fácil no começo para ninguém, né? A gente deixa, às vezes, de fazer o que queria fazer para fazer o que tem que ser feito aqui. Mas isso faz parte. Vale a pena. Vale a pena. Se tu quer, tem. Sempre tem que apertar um parafuso aqui, cortar ali, ou fazer uma manutenção de irrigação. Sempre tem sido isso. Mas, claro, o cara se ajuda, né? Ele também precisa de uma folga de vence e quadro. E veja a seguir boas práticas agrícolas no cultivo de erva mate. A gente já volta. Um amplo trabalho que visa qualificar a cadeia produtiva da erva mate para que se obtenha maior qualidade, com menos custos e de forma sustentável. É o que prevê o Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, que, entre suas ações, programa uma série de atividades que visam as boas práticas agrícolas no cultivo de ervais. Veja na reportagem. Aprimorar a cadeia produtiva da erva mate para que se obtenha maior qualidade, reduzindo custos de produção de forma sustentável. Este é um dos objetivos de um amplo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Emateria RS Ascar por meio do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate. Em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, a entidade tem realizado uma série de ações que visam as boas práticas agrícolas no cultivo dos ervais. A ideia é tecnificar os atores envolvidos, preservando a essência e as raízes históricas e culturais ligadas ao consumo do produto. Na região alta do Vale do Taquari, em municípios como Ilópolis e Arvorezinha, as boas práticas agrícolas estão no cotidiano das ações de extensão. É o que explica o extensionista Kleber Schuster, que atua em Ilópolis. Aqui no município como um todo, a gente tem um trabalho e uma preocupação muito grande de produzir um produto de boa qualidade. E esse produto de boa qualidade inicia desde o preparo do solo, a correção, enfim, uma série de práticas agrícolas para a gente realmente ter esse produto que possa levar ao consumidor saúde, um alimento saudável, um alimento limpo. Então, aqui na propriedade do Fábio e em muitas outras propriedades aqui do município de Ilópolis, os agricultores têm se preocupado muito em produzir esses produtos de qualidade. E uma das práticas que nós podemos ver aqui é a parte de conservação do solo, a prática de cobertura do solo. Então, é uma prática que a gente orienta aos agricultores, que não só nos ervais, como em várias culturas agrícolas, necessitamos de preservar o solo. Então, inicia desde as análises, as correções e depois, então, realmente fazer essa conservação do solo para a gente ter mais umidade no solo, para a gente ter mais condições de produtividade e de produzir um produto de qualidade. Então, é uma das práticas bem importantes, então, é essa questão da conservação do solo. E nos ervais se faz com as coberturas, então, do solo. Nós temos também uma preocupação muito grande que o agricultor e a gente orienta, que eles façam, tem uma higiene na colheta. Então, tem que ter um produto limpo que vai até a ervateira, para que a ervateira depois possa também lá fazer as boas práticas de fabricação. e manter a qualidade desse produto. Então, aqui na propriedade, os agricultores fazem a colheta sobre ponchos, mantêm os carros de transporte, as caminhões limpos, bem higienizados, fazem a colheta num dia e procuram levar no mesmo dia até a ervateira, no máximo no dia seguinte, protegendo do pó, protegendo de animais, de contatos, não utilizando produtos que possam contaminar, desde a produção, a colheta, o transporte, até chegar na ervateira, para realmente garantir um produto de boa qualidade. Com 43 hectares de área plantada, que rendem uma extração de 10 mil arrobas ao ano, o agricultor Fábio Camilotti, da comunidade de Santo Antão, salienta a importância desse tipo de cuidado em todas as etapas da cadeia produtiva. Na verdade, isso começou faz dois anos atrás, com um curso de boas práticas de produção através da Emater. A partir dali, a gente teve uma visão diferente com relação à erva mate. E isso também em busca de uma boa qualidade que o mercado está exigindo. Ali fora, o consumidor está sendo bem exigente. Então, a gente tem que correr atrás também disso. Uma das ações mais vantajosas para o agricultor envolve o manejo da cobertura de solo, uma medida eficiente, de baixo investimento e que possibilita ótimos resultados. Na verdade, a condição de solo melhora, a planta vai melhorar a produtividade, vai melhorar a qualidade. E também, uma das questões bem importantes, que vai ter uma redução significativa de problemas de sanidade, de doença, de pragas. Então, a cobertura do solo possibilita um ambiente mais equilibrado, mais natural, até para os inimigos naturais também, das pragas e doenças se proliferarem. E com isso, então, há uma redução significativa de pragas e doenças também no erval, pela prática da cobertura do solo e da conservação do solo. O resultado, de acordo com o supervisor da EMATER, César Burilli, é um produto de mais qualidade ao consumidor final, o que também possibilita a ampliação de mercados. Uma das grandes vantagens dos produtores adotarem as boas práticas de produção é que a venda é facilitada. Ele vai ter as mais conscientes, que principalmente aquelas que trabalham com exportação, elas podem valorizar um produto produzido com mais qualidade para o mercado externo também exigir isso. O produtor tem mais facilidade de venda e também recebe um pouco mais pelo produto produzido nessas condições. Com certeza, a qualidade muda 100%, né? Fazendo essas práticas, né? O sabor da erva também, conversando com o pessoal da ervateira, já mudou, né? É outro sabor, né? É outro paladar, é outro tomate marão, né? Depois do intervalo, vamos ver também uma planta com benefícios terapêuticos para o nosso sistema digestivo. As características, formas de cultivo e uso da espinheira santa. A gente já volta! Uma planta com benefícios terapêuticos para o nosso sistema digestivo é a espinheira santa. Vamos conhecer um pouco mais sobre as características, formas de cultivo e uso dessa planta, com as dicas da extensionista da EMATER, Sônia Reginato de Oliveira. Eu me chamo Sônia Reginato de Oliveira, sou extensionista rural social da Ascar EMATER e hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre essa planta que é a Maitenus ilicifolia, popularmente conhecida como canca rosa ou espinheira santa. Essa planta é mais uma das plantas que tem benefícios terapêuticos para o nosso sistema digestivo. A parte utilizada dela são as folhas, que têm uma característica diferencial, que são os espinhos em suas bordas. A Maitenus ilicifolia, a espinheira santa, gosta muito de solos drenados e ricos em matéria orgânica. A sua ação e indicação para o nosso sistema digestivo são para problemas estomacais, como indigestão, gastritis e úlceras. A propagação da Maitenus ilicifolia se dá através das suas sementes. As sementes dela, quando estiverem maduras, a gente coleta, seca na sombra e planta em bandejas. E lá pelos meses de setembro, outubro, de preferência, é transplantada no solo. Como outras plantas, também bioativas conhecidas, a Maitenus ilicifolia ou espinheira santa é contraindicada para gestantes e lactantes. A espinheira santa é usada tradicionalmente como chá, através da decocção, que é a forma onde a gente usa a planta com as folhas mais duras ou desidratadas, coloca a água sobre ela e deixa ferver de 3 a 5 minutos. Depois abafa por uns 15 minutos. A outra forma também é a infusão, que é onde as folhas são mais moles, mais tenras, a gente coloca na xícara, adiciona sobre a planta a água já fervente e abafa também por uns 15 minutos, para depois consumir. Todas as plantas indicadas para o sistema digestivo são recomendadas que se consumam a temperatura morno ou frio. Também a espinheira santa pode ser encontrada em forma de cápsulas como medicamento fitoterápico. Gostou desse tema? Se interessou por essa planta? E também quer conhecer um pouco mais sobre as plantas bioativas? Procure informações nos escritórios municipais das Carematé. Em Cruzilhada do Sul, foi aberta oficialmente a colheita da Nospecã no estado. Atualmente, a fruta alcança em torno de 6.600 hectares, sendo que 4.300 deles estão em plena produção. Na safra de 2022, deverão ser colhidas 4.200 toneladas. 70% da produção brasileira de Nospecã é do Rio Grande do Sul. O Encontro de Cooperativas, evento que faz parte das ações do Programa de Extensão Cooperativa, foi organizado pela Unidade de Cooperativismo da EMATER no município de Sananduva e teve como foco a intercooperação e a gestão de mercados. O extensionista Cleonir Paris falou sobre conceitos, as estratégias e os desafios da intercooperação. Já Jonathan Inlau, também extensionista, abordou aspectos fiscais e tributários do ato cooperativo. As cooperativas apresentaram seus produtos com o objetivo de gerar novas parcerias. A quarta amostra da agricultura familiar de Camacuã, que ocorreu no Parque Dorval Ribeiro, em Camacuã, terminou com saldo positivo. No domingo, ocorreu a primeira Olimpíada Rural da Integração com apoio da Afubra e a SIC. Também ocorreu a entrega de mil quilos de sementes para a EMATER, que foi feita pelo Banrisul. As 20 espécies irão beneficiar 70 famílias de agricultores familiares e indígenas. Quem teve na amostra e na Expo Camacuã, também teve a oportunidade de assistir uma oficina de coquedamas. No sábado, o destaque foram as visitações de grupos de agricultores familiares de Camacuã, Dom Feliciano, Cristal, Sentinela do Sul e São Jerônimo. Os grupos são atendidos pela EMATER nestes municípios por meios de políticas públicas, principalmente as relacionadas ao fomento de atividades produtivas a famílias de baixa renda. A quarta amostra da agricultura familiar também contou com espaços para repasse de informações sobre tecnologia de aplicação, herbicidas hormonais e regulagem de pulverizadores, secagem, armazenagem e beneficiamento de grãos, monitoramento de perdas na colheita, biodiversidade, juventude rural e direitos sociais. Também foram demonstradas a criação de abelhas sem ferrão e a elaboração de caudas orgânicas. Sementes de troca-troca também ocorreram e venda de produtos nas feiras do empreendedorismo feminino e das agroindústrias familiares. Foi realizada, no município de Barra Funda, uma capacitação sobre proteção de nascentes para extensionistas da EMATER. A metodologia contribui para a preservação de recursos naturais, o acesso à água potável para as famílias rurais e ainda promove a saúde no meio rural. As orientações levam em consideração as resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente. A EMATER, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, atua em ações de preservação de nascentes e olhos d'água existentes nas propriedades rurais. Esta foi uma semana de celebração para a família Engel e seu empreendimento de panificados. Após anos de trabalho e vocação no setor, a família, que reside no interior do município de Caixara, buscou a legalização de sua agroindústria para impulsionar o seu negócio e conquistar novos mercados e expandir o empreendimento. A nossa história começou nos anos 2002, 2005, por ali, que teve a iniciativa de a gente começar com a minha mãe, produzindo alguns alimentos na própria casa, para a venda na comunidade. Com o passar dos anos, começou a aumentar a venda, a gente começou a ver que havia um negócio bom, uma perspectiva boa de mercado, cerâmico de panificados. A gente decidiu investir um pouquinho a mais, saindo da casa, no primeiro piso. Então, na casa, no porão da casa, a gente investiu e fez uma... Naquela época, a gente chamava de padaria, então, que não era legalizada, a gente só dizia que era uma padaria e saía a vender, então, nas casas, aumentando, então, um pouco a mais as vendas. Após isso, então, daí, lá por 2015, 2016, a gente viu que cada vez mais e mais, 2018, a gente, então, pensou em construir uma agroindústria. Com a ajuda, então, da Imater, sindicato, administração municipal, a gente foi visitar outras agroindústrias. Naquele ano, então, a gente decidiu, então, que nós íamos construir uma agroindústria de panificados para conseguir, então, atender melhor nossos clientes, ter um alimento mais seguro, poder vender mais facilmente o produto, sem riscos, né, tributários, fiscais, então, para a gente ter sanitários também, né, para não correr perigo nenhum da gente poder comercializar os produtos. Em 2021, então, a gente procurou, então, a vigilância sanitária com a ajuda da Imater, fizemos várias adequações, mudamos algumas máquinas e, a partir disso, então, a gente conseguiu, então, o alvará sanitário sabor gaúcho. A Agroindústria Engel foi um dos empreendimentos participantes do projeto regional Juntos Pelas Agroindústrias. Uma ação da Emater e Cicred, que tem como objetivo qualificar o trabalho realizado pelas famílias que apostam no setor da agroindustrialização, transformando os produtos in natura, em alimentos processados, agregando valor, renda e gerando qualidade de vida no meio rural. Então, o nosso trabalho inicia lá na produção, né, é o ponto inicial. E observar, a gente sempre coloca, observar a aptidão de cada família, né, isso eu acredito que é o fundamental. E o trabalho da Emater segue em todo o processo de legalização. Há um tempo atrás, a gente percebe que as famílias, as pessoas tinham muito receio com o nome legalização. Mas, com o passar do tempo, isso vem mudando a informação, ela está mais acessível, as pessoas estão melhor orientadas, enfim. E a gente está conseguindo fazer com que as famílias entendam que a legalização não é um problema. E sim, ela é uma alternativa, ela é uma solução totalmente viável, eficiente, né, para que as agroindústrias, elas prosperem. Citando agora, então, um programa que é muito recente, e que aqui, para a nossa agroindústria, essa que hoje a gente inaugura, foi muito importante também nessa questão de esclarecimentos, de observação de processos, enfim, de mudanças necessárias, está sendo, então, o projeto Juntos Pelas Agroindústrias, que é uma parceria da Emater com a Cicred Alto Uruguai, né, e que vem incentivando não só aqui a agroindústria dos produtos coloniais Engel, mas uma série de agroindústrias da região, que, com certeza, após a implantação do programa, tem uma visão um pouco mais clara do que é preciso melhorar, né, do que pode ser mudado, porque a gente acredita, e estando perto dos agricultores, todas as famílias têm muito esse interesse, essa vontade de progredir, de melhorar, de tornar o seu produto mais visto, de melhorar os seus processos, enfim, então, eu acho que o programa, ele vem para isso, para auxiliar e ajudar os agricultores a atingirem, então, os seus objetivos finais. Nesta semana, a agroindústria Engel Produtos Coloniais recebeu o certificado de inclusão no programa estadual de agroindústria familiar. Então, a legalização foi um passo importante para vocês. Sim, foi muito importante, então, porque daí, agora a gente não pensa mais em parar com essa atividade, né. Antes de ter legalização, a gente até pensava, será que continuamos? Será que vamos voltar, então, a produzir, então, outros grãos e coisas na lavoura, assim, tipo, para comercialização? Mas agora, de agora em diante, a gente não pretende, então, parar mais e sempre, cada vez, buscar mais mercado. No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama, resgatada de várias gerações. Pudim da Nona, a gente já volta. E hoje nós vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama, pudim. A receita que nós vamos aprender passou de geração em geração, sempre utilizando os ingredientes disponíveis na propriedade rural. E quem nos ensina é a extensionista da Emater, Denise Fátima Weber Godinho. Então, meu nome é Denise Fátima Weber Godinho. Eu sou a extensionista rural social da Emater Municipal de Coxilha. Hoje, então, nós estamos aqui, para juntos, realizarmos a receita do pudim da Nona. O pudim da Nona, na verdade, eu resgatei a receita com a minha mãe, que nós carinhosamente chamamos ela de Nona Urilda. Esse pudim, ela resgatou a receita com a mãe dela. Certamente, veio passando de geração em geração. E o objetivo era também utilizar os ingredientes que se tinha disponível na propriedade rural. Então, para nós realizarmos essa receita do pudim da Nona, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Seis ovos inteiros. Duas xícaras de açúcar. Que, na verdade, uma xícara vai, então, juntamente com os ovos e o leite. E uma xícara é para caramelizar a forma que vai, então, receber o pudim. E mais uma colher de sopa de farinha de trigo e 600 ml de leite fervendo. Ele tem que estar fervendo. Também é um segredinho para o pudim da Nona. Então, um dos primeiros passos, nós vamos utilizar uma xícara de açúcar para caramelizar, na verdade, a forma de pudim, a pudineira. Vamos colocar, então, até podemos colocar uma parte para facilitar mais o açúcar a derreter. Vamos para o fogo, então, um fogo baixo. Colocamos aqui, então, a forma. E cuidar o tempo todo. Com o auxílio de uma colher, vamos cuidar o açúcar para ele não ficar queimado demais. A cor, na verdade, tem que ser um marronzinho bem clarinho. O interessante é você conseguir mexer desta forma o açúcar, não utilizar a colher quando ele começa a derreter, porque pode o açúcar a embolar. Então, vamos derretendo aos poucos. Colocamos mais ou menos a metade do açúcar na forma. E logo que começar a derreter, vamos colocar a outra metade da xícara de açúcar. Esse processo vai formar, então, a cauda do pudim. Dar aquele aspecto brilhante no pudim e facilitar também para desenformar. E também uma dica interessante é não utilizar muito açúcar. Uma xícara é o suficiente para que a gente possa caramelar a forma na parte central e ao redor. Olha, já está quase, na verdade, derretida essa primeira parte do açúcar. Então, nós vamos colocar a outra parte. Eu posso até retirar um pouquinho a forma e colocar o restante do açúcar. E vamos de novo para o fogo, realizando o processo, então, de derreter. Isso não é difícil, né? É muito fácil, apenas a gente tem que ter o cuidado para não se queimar. Então, por isso, tem que fazer com calma, devagar. Usar uma luva também, como eu estou utilizando. Na verdade, cada dona de casa tem já a sua forma de realizar esse processo de derreter o açúcar. Então, começamos a, na verdade, colocar esse caramelo aqui, a caramelizar a forma, todo ao redor e no meio aqui também. Aos pouquinhos, fora do fogo, você vai girando a forma e passando o açúcar derretido. Forma aquela calda bonita, brilhante, deixa o pudim muito bonito com essa calda. Continuando, então, o processo para a gente fazer o pudim da nona, nós vamos utilizar seis ovos inteiros. Então, com as gemas e as claras. Colocamos aqui nessa bacia os seis ovos inteiros. Vamos bater um pouco. Pode ser com uma colher grande, um fuê, como eu tenho aqui agora. Vamos procurar misturar um pouco, então. As gemas e as claras, que foram seis. E, em seguida, vamos acrescentar a outra xícara de açúcar. Vocês lembram, uma foi para caramelizar a forma e a outra vai aqui juntamente com os seis ovos. Colocando, então, pode ser de uma vez só. Vamos colocar o açúcar. Já colocamos, na verdade. E vamos mexer novamente mais um pouco. Uma batidinha. Não tem necessidade de ir para liquidificador ou batedeira. É muito prático de ser feito, então, o pudim da nona. O pudim da nona, a nona orilda, a minha mãe. Então, que certamente aprendeu com a mãe dela e repassou para mim. Agora, nós vamos colocar apenas uma colher rasa de sopa de farinha de trigo. Por que a farinha de trigo? É para que o pudim ajudar, na verdade, a dar um pouquinho de consistência no pudim. Quando você vira na forma, é claro que com os ovos, o leite, o açúcar, principalmente os ovos, e depois vai em banho-maria, tudo, o tempo de cozimento é o que vai firmar. Mas essa colher, sopa de farinha de trigo, é para ajudar também na consistência do pudim. Então, vamos colocar. Aqui nós temos, então, apenas uma colher de sopa rasa. E tem que ser, essa receita é farinha de trigo. Misturamos novamente. Bem misturadinho. E vamos colocar agora, sobre essa mistura aqui dos ovos e da farinha do açúcar, o leite fervendo. Não pode ser morno e nem frio. Ele tem que ser fervendo. Vamos, então, colocar o leite fervendo. Misturamos novamente. Então, aqui já estão todos os ingredientes. Muito prático e fácil de fazer. Após misturar bem o leite, vamos colocar na pudineira. Essa mistura. Então, colocamos a mistura do pudim, da nona, na pudineira, que já estava caramelizada. Agora, vamos colocar a tampa. Fechar bem. Então, agora nós vamos levar para a panela, em banho-maria, em torno de 40 minutos. Vamos colocar a água já fervendo. Essa quantidade de água, você, na verdade, tem que cuidar, que não pode ser muita água. E essa água, de repente, no momento que começa a ferver, ela borbulhar e entrar para dentro da pudineira. Então, a gente coloca um pouco da água e leva o pudim para dentro da panela. Em torno que fica dois dedos na tua pudineira, três dedos. Uma dica... Na verdade, é a prática de cada uma de vocês. Agora, vamos ligar, então, o fogo. Não precisa ser um fogo muito alto. E vamos cozinhar por 40 minutos aqui nesse processo. Pode colocar a tampa, até se quiser colocar um paninho aqui de prato sobre a tampa. Ficar batendo a tampa, fazendo aquele barulhinho, né? E vamos deixar, então, já marcamos o horário. Em torno de 40 minutos. Uma dica também é nós colocarmos ou umas gotas de vinagre ou um limão, um pedaço de um limão, uma fatia de limão, na água. Para que isso? Para que a pudineira não escureça, né? Depois, se a gente tem dificuldade de lavar, quem gosta de deixar bem brilhante, né? O alumínio. Na verdade, daí eu sempre coloco um pedacinho de limão na água para que a pudineira não fique escura. No processo de fervura aí de 40 minutos. Então, depois de estar cozido o pudim 40 minutos, nós podemos fazer um teste. Tirar do fogo, né? Com todo cuidado. Colocar uma faca, né? Fazendo o teste. Se a faca sair limpinha, é porque o pudim já está pronto. Aí, deixamos ele ficar morno e após, levamos para a geladeira de 10 a 12 horas para servir bem gelado. Após 12 horas na geladeira, nós vamos, então, desenformar o nosso pudim. Vamos utilizar um pirex, como vocês têm em casa, né? Aqui está, então, olha, já formou até a calda aqui com todo esse tempo de geladeira. E vamos desenformar. Coloca o prato sobre a pudineira. Lá vai, então. Um, dois, três. O nosso pudim está pronto. E, então, nós estamos aqui com o nosso pudim pronto, né? Desinformamos. E, se vocês gostaram da nossa receita do pudim da Nona, podem fazer, então, para a sua família, nos finais de semana ou aniversários. E o objetivo maior, na verdade, é o resgate das receitas da família, dos nonos, das nonas, das vovós. Façam isso, porque é muito importante a gente fazer esse processo, né? Saber que também elas tinham a sua forma de agradar a família com um doce simples, gostoso e aproveitando os ingredientes lá da propriedade rural. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br Emateria RS Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E, se você fizer alguma de nossas receitas, tire uma foto e mande para a gente. Ou, se você tiver o perfil aberto nas redes sociais, marca a gente, que a gente mostra aqui no programa. E vamos, então, às mensagens dos nossos queridos telespectadores. Muito bom assistir ao Rio Grande Rural. Aprendemos muito com eles. Obrigada, Asir Santos, pelo carinho e pelo elogio, viu? Um abraço para você. Maria Chaves, parabéns pelo lindo programa, pelo incentivo à agricultura familiar. Obrigada pela mensagem, Maria. Programa é uma escola de conhecimento. José Vladimir Boeira Sasso. Obrigada. Ayrton Lago, muito bom de assistir o programa. Incentiva os agricultores. Obrigada pela mensagem, Ayrton. E, se você também quiser mandar um recado para a gente, pode enviar também através do YouTube, pelas redes sociais da Emateria RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural-emater.t.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.